E aí galera, beleza? Bom, vamos logo a um assunto aqui, beleza? Ahn... da BTC Online. Vou entrar logo aqui. Bom, como vocês estão virando o título do vídeo, se ela paga ou não paga, certo? Vamos ver aqui, ó. Estamos no site aqui da BTC Online, certo? Bitcoin Online. Ahn... vamos aqui na BTC Gold, pra vocês verem aqui. Eu só sei que vocês têm o site, galera. Né? E até hoje não pagou, certo? Olha só os outros pra gente ver. A gente vê se tá aqui no Finanças. Ahn... tá aqui, galera, ó. É pendente. Peraí, deixa eu tirar aqui sem querer. Deixa eu falar aqui, ó. Bem aqui, galera. É pendente, vocês estão vendo? Certo? Tá aí, pendente, né? Ou seja, não pagou. Ahn... A BTC Online passa de 0.01 Lite. É... Satocha. Beleza? Ela não pagou até agora. A BTC Online, tomem cuidado ao investirem em seu dinheiro nesses sites. Não invistam dinheiro, galera, na BTC Online, beleza? Agora eu tenho um outro saldo aqui de 0.01. Satocha, que eu vou sacar pra vocês verem. Ahn... 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 não atingiu o mínimo de saque ainda. Mas quando vocês estão vendo aqui, ó, já solicitei um saque. Certo? E ele diz aqui, vamos ver o que ele tá dizendo aqui, galera, ó. Aqui traz o português. Certo? Aqui, ó. Aumente seu IPV. Certo? Para saques instantâneos. Ou aguarde mais de 30 dias até que o seu saque seja processado manualmente. Seu IPV, valor de pagamento imediato, é baixo. Eu mesmo, galera, não aconselho, né, investir nesse site que dá dentro do seu live. Tomem cuidado, beleza? O vídeo foi esse. Só era mais pra mostrar pra vocês aqui o saque que eu fiz e que deve ter seu live. Deixa seu like, se inscreva no canal para mais vídeos. E é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.